Música Caríssimos amigos, Salve Maria! Estamos aqui com um comentário de Sauer no programa Orvalho de Deus pedindo para falar sobre pecados graves e também sobre os pecados capitais pecado grave, o pecado venial antigamente se falava pecado mortal aqueles pecados que dão morte à alma são pecados graves e os pecados veniais são pecados mais leves do que os mortais, do que os graves por isso são chamados de veniais no entanto, tanto um quanto o outro são pecados, são ofensas a Deus devem ser evitados com toda a alma com todo o esforço com toda a vigilância e com todo o espírito de oração porque seja um pecado grave que dá morte à sua alma da morte à alma de quem comete aquele pecado um pecado venial em ambos os casos você estará ofendendo a Deus a pessoa estará ofendendo a Deus então devem ser evitados sim e o que é o pecado? o pecado é uma ofensa a Deus uma transgressão da vontade de Deus nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus Deus quer toda a nossa felicidade quer todo o nosso bem no entanto, Ele nos deu os mandamentos as regras para sermos felizes aqui na terra os mandamentos não são para não sermos felizes e só seremos felizes no céu não é o contrário é o contrário a pessoa que cumpre os mandamentos de Deus a pessoa que leva a sério os mandamentos de Deus ela é feliz nessa vida já porque essas regras que Deus colocou é justamente para você conseguir ter o equilíbrio na sua vida ter a felicidade não ter aquela mágoa aquele ódio no seu coração porque isso te traz até malefício para a sua saúde e até para a sua alma sobretudo para a sua alma porque é uma ofensa a Deus e uma ofensa ao próximo manter esse tipo de pecado então os mandamentos saibamos o que eles são realmente eles são uma proteção um carinho de amor de Deus para conosco cumprindo os mandamentos seremos felizes cumprindo os mandamentos agradaremos a Deus e teremos também uma consciência tranquila então o pecado transgressão da vontade de Deus é um ato que eu faço o contrário a vontade de Deus deve ser evitado sempre e a nossa consciência nos diz o que é pecado e o que não é pecado na dúvida a própria consciência da pessoa a acusa de que ela cometeu uma transgressão as regras que Deus colocou para o bem dela mesma para o bem dela mesma Deus colocou os mandamentos como volta a dizer para o bem das pessoas para o bem de seus filhos para o nosso bem tá bom? então quanto mais cumprimos a vontade de Deus mais felizes seremos o pecado os pecados graves pecados veniais eles diferenciam por causa da intensidade e da gravidade com que são cometidos por exemplo alguma pessoa fala olha eu deixei ali para você uma nota de 20 reais corre lá que eu deixei de presente para você aí a pessoa vai lá pegar é uma nota de 2 reais não é de 20 vamos supor é uma mentira uma mentirinha que se fala não deveria contar mentira mas é um pecado uma falta leve não é uma falta grave que vai dar morte a sua alma se a pessoa morrer após uma falta dessa agora tem outro tipo de mentira que é uma mentira que é um pecado grave por exemplo alguém chega para outra pessoa algum amigo algum conhecido e fala olha sua mãe seu pai ou seu parente acabou de ser atropelado ali na rua ele está lá agonizando e corra lá você senão você não vai encontrá-lo com vida e tal e então a pessoa fica desesperada sai correndo sai correndo sai correndo sai correndo e quando chega lá não tem nada disso foi uma mentira essa mentira é um pecado grave constitui um pecado que dá morte a alma sim por quê? porque ele ele pronunciou um assunto grave contou uma mentira que uma pessoa estava morrendo para alguém que é parente próximo amigo que poderia ter um problema de saúde grave nessa correria poderia ter sofrido também um acidente então já mudou a gravidade ambas são mentiras mas uma é leve uma falta leve e outra uma falta grave quem conta esse tipo de mentira grave comete um pecado grave pecado mortal então muda essa intensidade essa gravidade dos atos é o mesmo pecado de mentira no entanto um é venial o outro é grave isso pode ser aplicado para todos os outros atos da vida todos os outros mandamentos também agora pecado Sauri pediu para comentar os pecados capitais pecados capitais vamos lá pecados capitais eles são aqueles pecados cabeças que abaixo dele tem uma série de outros defeitos de outros problemas de outro tipo de pecado e para facilitar quem quer decorar os pecados capitais os vícios capitais você pode usar a palavra saligipe saligipe soberba é aquele orgulho que a pessoa tem quer ficar acima das outras quer pisar nos outros quer se colocar no centro ela que sabe ela que diz ela que tem a última palavra avareza aquela pessoa apegada não precisa ser pessoa rica não pobre também muitas vezes é avarento avarento é o apego que a pessoa tem seja a um alcofinete uma caixa de esforço um radinho velho ou pode ser a um avião a uma empresa se a pessoa tem muitos bens então é o apego aquele avarento ele não abre a mão ele não ajuda ele não disponibiliza suas coisas para beneficiar outras pessoas que precisam muitas vezes ele mesmo leva uma vida miserável por avareza por esse defeito é um vício capital luxúria é impureza sexto mandamento nono mandamento a prática portanto da castidade segundo o seu estado é um pecado de luxúria saligipe agora vamos passar para ira aquela pessoa briguenta que guarda rancor que ela quer dominar o outro pela bravura pela irritação saligipe gula não ter moderação no beber não ter moderação no comer a pessoa tem o pecado da gula e disso tem uma série de outros problemas a pessoa por exemplo que passa dos limites da bebida alcoólica não é pecado você usar a bebida alcoólica moderadamente se não tem nenhum problema de saúde para isso que te impeça então não é pecado agora o problema é sair do equilíbrio que cada um tem cada um sabe sua quantidade para beber tomar aquele vinho provar aquele licor aquele mesmo aquele copo de cerveja mas com moderação com equilíbrio e também comer muito comer muito às vezes faz mal para a saúde isso é um pecado a pessoa ela prejudica sua própria saúde por causa de um vício não sabe moderar-se não sabe ter um equilíbrio não sabe onde é o seu limite ele parar um gula então saligipe falta um pecado feio esse é feio tem alguns pecados que são feios mas esse aqui quase todo mundo tem vergonha de falar que os outros tem esse pecado eu não todo mundo inveja inveja é tremendo tem inveja dos outros alguém que é superior a você ou alguma outra pessoa e olha falando da inveja até o sino que começou a tocar para presta atenção presta atenção nesse pecado então é colocar-se numa situação de querer que o outro rebaixe-se que o outro não é tudo aquilo o outro é mais inteligente do que você tira melhores notas você quer diminuir aquela pessoa de alguma forma inveja tome cuidado com inveja caríssimo irmão estimada irmã é feio inveja é tremenda geralmente quem tem inveja do outro é porque essa pessoa é inferior naquele naquele motivo da inveja se você tem inveja porque o outro não é tão inteligente assim é porque ele é mais inteligente do que você senão você não teria inveja dela e para terminar preguiça a pessoa que fica colocando seu poderia agir bem poderia trabalhar poderia fazer algo pela obra de Deus pelo benefício do próximo pelo benefício da sua própria família no entanto fica com preguiça acorda tarde tem horário para manter suas obrigações deixa uma bagunça seu quarto bagunça sua casa próprio seu trabalho uma bagunça sua papelada por preguiça muitas vezes preguiça mental preguiça intelectual e preguiça física também então salve aqui vamos responder deixar esse final de programa já respondendo ao seu pedido se você também tem alguma sugestão alguma pergunta mande aqui nos comentários aqui embaixo não deixe de colocar aqui seu like e também de se inscrever na TV Arautos uma alegria tê-lo aqui com o programa O Vale de Deus lembro que em todas as segundas quartas e sextas-feiras temos aqui na TV Arautos o programa O Vale de Deus eu vou pedir a bênção para você e toda a sua família que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém salve Maria se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos comente e compartilhe com seus amigos amém